Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos! Todos os meses compramos ativos, ações e fundos imobiliários, montando a nossa carteira Holder, uma carteira que eu tenho aqui no canal, em que faço investimentos com capital próprio, acrescentando empresas, ações e fundos imobiliários nessa carteira, objetivando no futuro a criação de uma renda previdenciária. Então, no mês de dezembro, acrescentamos uma empresa para essa carteira e foi a CCR, Código de Negociação CCRO3. E hoje, eu vou fazer uma análise dessa empresa mais pormenorizada, mais detalhada. Eu acabei fazendo o vídeo em dezembro, em que acrescentamos essa carteira e agora eu quero fazer uma análise mais realista e mais detalhada dessa empresa. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir para você que está chegando aqui no canal, que não conhece, se inscreva, já curta o vídeo, acionem o sininho de notificação e vamos lá. Pessoal, a empresa é a CCR e o código de negociação dela em bolsa é CCRO3. Ela atua no setor de transportes. A atividade dela principal é a exploração de concessão. E, principalmente, as rodovias. Ela também atua na área de aeroportos, infraestrutura, mobilidade urbana, como o metrô e outros transportes públicos. Ela foi fundada em 1988. A sua IPO, a sua estreia na Bolsa de Valores, foi no ano de 2002. E trata-se de um maior grupo de concessão do Brasil. Opera também, além do Brasil, ela opera nos Estados Unidos, Costa Rica, Equador. E o valor de mercado dessa empresa está aproximadamente em R$ 30,34 bilhões. A composição acionária da empresa. Ela tem disponível no mercado, as suas ações são do novo mercado, 100% de ON. E ela tem 55% de ações no novo mercado e disponíveis. O free float dela é de 55%. E tem algumas empresas aqui que fazem base da sua estrutura de acionistas. Andrade Gutierrez, Camargo Correa. Então, essa é a estrutura societária da empresa. A empresa, como eu disse, ela atua na área de concessão de rodovias, mobilidade urbana, empresas e serviços e aeroportos. E aqui a gente pode ver qual é a participação da empresa nessas concessões. Nós temos aqui, na concessão de rodovias, CCR Nova Dutra tem 100% de participação, na Via Lago 100%, Rodonorte 86%, Autobahn 100% e assim vai. E podemos ver também que ela tem aeroportos tanto no Brasil quanto no exterior. Em Quito, ela tem 50% no Equador, 50% de participação. Então, a gente pode ver aqui, tem uma ideia de qual é a participação da empresa nessas concessões. Algumas ela tem atuação em 100% e outras ela tem parte da participação dos resultados dessas concessões. Aqui também eu trouxe uma previsibilidade dos vencimentos dessas concessões. Então, o que é uma concessão? O governo, ele passa essa questão para as empresas, para a iniciativa privada, e abre um leilão para as empresas participarem e entrarem e participarem dessa concessão. E a concessão, ela tem um prazo de vigência. Até quando que essa empresa, ela pode participar, que ela pode estar usando e tendo o benefício aí de arrecadar e oferecer um serviço público diretamente ao cidadão. O vencimento das concessões, como eu disse, tem aqui a Nova Dutra, vai ter agora o vencimento em fevereiro de 2021, a Autobahn em 2027, o Rodonorte em 2021. Então, a gente pode ver aqui que também tem algumas concessões que estão um pouquinho mais para frente, outras um pouco mais em cima, né? E aqui tem vencimento aqui dos aeroportos, por exemplo, em 2041, nós temos a SP Vias aqui em 2028, Rodonel em 2038, Via 4 em 2040. Então, a gente pode ver que estão diversos vencimentos em que a empresa ainda pode estar usando e tendo aí a participação nessas concessões. Aqui eu trouxe também aqui qual que é o portfólio que a empresa tem no Brasil e no exterior. A gente pode ver aqui que ela tem a grande participação no Brasil é no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, onde ela tem aqui a concessão de rodovias e a questão também de imobilidade urbana, a questão de metrô na Bahia, a gente tem o VLT no Rio de Janeiro. Então, são várias concessões, além dos aeroportos que tem em BH e no exterior, Equador e Costa Rica. Nós temos aqui as questões onde ela está posicionada. Então, além de ser uma empresa que ela está atuando no Brasil, ela atua também no exterior, tem participação também no exterior. Principais indicadores. Aqui eu já trouxe o resultado do terceiro trimestre de 2019. A empresa, ela apresentou o resultado dela e eu quero comentar alguma coisa aqui que chama a atenção. A empresa, ela aumentou, na verdade, ela aumentou a receita líquida dela em 15%. E o seu EBIT ajustado em 20%. Então, é uma empresa que teve um aumento da sua receita, entretanto, o seu lucro líquido, ele decaiu de R$ 365 milhões para R$ 340 milhões. Então, ela teve uma queda de quase 7% no lucro líquido. Aqui eu trouxe também uma questão da variação trimestral com relação ao tráfego nas rodovias dessas concessões. A gente pode perceber que, se eu for comparar o terceiro trimestre de 2018 para o terceiro trimestre de 2019, houve um aumento aqui de 6% no tráfego das rodovias. A receita do pedágio e tráfego, comparando o terceiro trimestre de 2018 para o terceiro trimestre de 2019, a gente pode ver aqui a variação entre os trimestres. Também comparando entre as concessões, Autobahn, Nova Dutra, Rodonorte, a gente pode ver a variação. E, aqui, a receita do pedágio com variação em relação ao tráfego. Então, a gente pode perceber que houve um aumento aqui da receita do pedágio e qual foi o tráfego aí também dessas concessões. Resultado do terceiro trimestre de 2019 com relação à receita operacional bruta. Então, com relação, qual que é a participação na receita de cada concessão? Então, a gente pode perceber que a Autobahn é que tem a maior participação ainda da receita que a empresa obtém em 21,5%. Aqui, eu trouxe também aqui uma comparativa entre os trimestres com relação às concessões e a gente pode ver a variação de uma para a outra. Então, por exemplo, a Autobahn, ela teve uma variação do terceiro trimestre de 2018 para 2019 de 6,6%. Enquanto a Nova Dutra teve um aumento de 2,7%. Rodonorte, 10%. Tem algumas aqui que teve até uma diminuição com relação à receita bruta. O lucro líquido. Como eu falei, o lucro líquido teve um impacto aí, ele teve uma diminuição de 7%. E aqui explico por que teve essa diminuição. Porque tem um efeito não recorrente de um pagamento de R$ 30 milhões referente a imposto de renda e contribuição social no período do terceiro trimestre. Aqui também eu trouxe uma questão com relação à dívida da empresa. Então, aqui a gente pode ver a variação nos trimestres da dívida da empresa. Ela não houve uma variação substancial. Ela mantém a questão da dívida. E principalmente aí nos últimos 12 meses. Pessoal, o porquê de se investir na CCR? Isso aqui não é uma indicação de compra. Eu não faço indicação de compra aqui no canal. Lembrando que compra de ativos de renda variável pode trazer aí perda de capital. Mas a CCR é uma empresa que eu estou colocando em carteira e eu tenho na minha carteira pessoal o tempo. O porquê de se investir nela? Eu entendo que esses vencimentos desses contratos possibilita essa empresa ela ter uma receita previsível e assim ela poder entregar resultado ao seu acionista. Então, é isso. Esse é um dos fatores. Outro. É uma possibilidade de a gente estar diversificando. É um setor de concessão do governo que são áreas de atuação do governo em que a empresa ela tem autorização para atuar. E eu acho que é uma forma de diversificar na carteira. Eu tenho uma possibilidade de estar diversificando numa empresa que ela é a maior empresa nessa área e ela se eu comparar com seus concorrentes ela tem alguns indicadores melhores. Se eu for fazer uma comparação aqui com a Eco Rodovias que é uma concorrente direta da CCR eu posso verificar que seus indicadores da CCR são muito melhores e por isso eu investi na CCR. Então, se eu for considerar a margem dessa empresa as margens dela ela tem margem bruta de 42% a margem ebítida de 33% e por fim a sua margem líquida é de 6%. Aparentemente parece uma margem pequena e realmente é. Só que se eu for comparar essas margens com a Eco Rodovias eu posso ver que comparando uma com outra a margem bruta da Eco Rodovias é de 38,5%. a margem ebítida de 30% e a margem líquida negativa da Eco Rodovias eu posso ver que essa empresa ela tem melhores margens e por ter um tempo de atuação eu consigo ter mesmo com a margem baixa uma previsibilidade de obtenção de receita para o acionista. E além do mais o seu dividend yield o dividend yield no período se eu pegar os últimos 12 meses da empresa ela tem 4,5% pagamento de proventos juros sobre capital próprio e dividendos e a Eco Rodovias 0%. Então se eu for comparar entre os pares ela está à frente. Então é uma empresa que pela característica pela diversificação é uma empresa que eu acho interessante estar em carteira e carregando ela para o longo prazo. Além do mais tem a questão também do seu valor patrimonial o seu preço sobre valor patrimonial apesar de ser 4,4 vezes comparado a Eco Rodovias que é de 22 ela está à frente também. E o seu preço lucro 47 parece ser um pouco mais esticado mas o mercado ele acaba precificando esperando resultados futuros. Como ela tem a previsibilidade de receita o mercado acaba precificando tudo isso daí. E o que é o importante de investir nessa empresa? A questão futura de rendimentos futuros serem previsíveis e a questão da diversificação eu acho que é interessante ter um pouco dessa empresa na carteira. Não muito. Eu vou estar variando em 3, 2, 3% da carteira mas é algo que eu posso ter para a questão de diversificação da carteira. E aqui na carteira holder do canal ela está inclusa já e vamos continuar fazendo após. pessoal, isso aqui não foi uma indicação de compra ou venda de ativo eu só quis trazer um estudo de caso mostrar a possibilidade de uma empresa a gente está incluindo na carteira eu quero agradecer a todos vou deixar aqui também disponível dois vídeos caso queiram assistir eu quero agradecer a todos terem assistido o vídeo até uma próxima.